Nesse vídeo eu vou fazer a edição de um dos projetos, né? Que é o projeto da minha igreja e tudo mais. O pessoal fez lá uma EBF, né? Escola Bíblica em Férias e tal, tudo mais. E eles têm algumas brincadeiras ali que eles fazem que tem certos momentos que a gente pode fazer um B-roll, vamos dizer assim, né? A gente pode criar vídeos mais na vibe de videomakers, né? Nessa vibe de edição mais produzida. E tem horas ali que a gente faz algumas filmagens só para passar um slide, uma foto, algo do tipo. E a gente tem uma tarefa aqui, né? Eu já vou abrir o meu computador aqui, eu vou botar ele para gravar. A gente já tem aqui uma tarefa que vai ser desenvolver a abertura. A abertura do projeto, enfim, na realidade no encerramento, né? Porque esse vídeo vai ser passado no dia do encerramento. Só que é a abertura do vídeo, tá, gente? Então a gente vai ter um trabalhozinho de fazer a parte de abertura, a parte do vídeo com toda a retrospectiva e o finalzinho lá com os vencedores. E já está aparecendo a tela para vocês. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, né? Na tela aqui, eu vou abrir o Premiere, tá? É o programa que eu uso para fazer edições. E aí eu vou explicar mais ou menos, porque não é só usar o Premiere. Tem outros programas e tudo mais. Eu vou mostrar o projeto por dentro também. Ele está abrindo aqui em outra tela. E eu vou mostrar mais ou menos o que eu faço ali, como eu trabalho, tá? Pronto, ele abriu aqui para mim. Só que ele está com alguns projetos meus abertos aqui. Eu já vou abrir o projeto. E só uma coisa que eu queria deixar claro, né? O processo de edição de vídeo e gravação da tela do computador, ele deixa um pouquinho o computador um pouco pesado. Então, já antecipadamente, se tiver algum travamento aqui na tela ou se tiver algum probleminha aqui, que o programa travar ou algo do tipo, é porque a gente está usando dois processos aqui de editar e gravar a tela, né? Porque a gente tem que mostrar para vocês o processo. Eu estou aqui, eu boto essa tela aqui, né? Que é a tela de visualização, né? Do que vai estar acontecendo. Deixa eu até jogar lá para trás. Eu estava trabalhando na sequência 2 aqui. Vai ser trabalhado na sequência 1. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui na sequência 1. Que é o vídeo completo. Eu acredito que ele deva ter 8 a 10 minutos, no máximo, né? E aí o que a gente vai fazer, né? A gente tem aqui o vídeo, né? Que é a tela onde eu vou estar editando. Eu normalmente uso ela na segunda tela. Então, por isso que ele está solto aqui em cima. Mas normalmente para vocês vem assim, ó. Com ele aqui dentro. E aí eu teria que descer um pouquinho para a tela ficar do tamanho que eu quero. É uma forma de trabalhar com uma tela só, tá, gente? E aqui a gente tem as opções. Escopo do Lumetri, enfim. Os efeitos. Aqui a parte de áudio. Tem os canais de áudio. Quando você está editando algo, ele aparece ali. Enfim. Estava alto o áudio, eu acho. Deixa eu colocar o fone. Tá, eu já coloquei aqui uma das faixas que eu vou usar, né? Essa faixa, inclusive, não tem copyright. Então, eu posso subir ela no YouTube também. Esse é um outro ponto. Se você for postar em redes sociais, também tem que se preocupar se a faixa, ela tem... Se ela tem direitos autorais, tá? Tem redes sociais que são mais complicadas, se você quiser monetizar, por exemplo, tá? Mas, enfim. Aqui não é o caso. É um vídeo que vai passar em projetor, em tela, enfim. Vamos só se preocupar, então, com a parte de edição. Eu vou ter que abaixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. É, eu vou ter que abaixar um pouquinho o áudio aqui que está retornando para o computador. Deixa eu ver como é que ficou. É, dá para baixar mais um pouquinho. Para vocês, deve estar alto demais. Então, deixa eu ver aqui. É, eu vou deixar bem baixinho, tá? E o que que acontece? É, a gente tem aqui a timeline, né? Que a timeline é o quê? A linha do tempo, né? A linha do tempo, ela significa o quê? Ela tem aqui uma linha no meio, né? Que divide a parte de cima e a parte de baixo. A linha do tempo, ela é a área em que a gente tem todo o tempo organizado dos vídeos e dos áudios. Né? Pode ter vídeo que já venha com áudio. Então, ele vai entrar duas vezes. Quer ver? Se eu puxar um vídeo aqui que tem áudio, ele entra nas duas partes. Uma em cima de vídeo e uma embaixo de áudio. Sempre o vídeo em cima, tá? E aí, o que que acontece? Aí a gente vai editando esses arquivos, separando e tudo mais. A gente tira zoom, aumenta, enfim. E aqui, desse lado esquerdo, a gente tem um projeto, né? Normalmente, a parte de navegação de mídia, né? E eu gosto de organizar essas mídias. Cadê? Esses vídeos aqui são o quê? Deixa eu só ver aqui o que que é esse vídeo. Aqui é do coisa, tá? Então, vou separar aqui os vídeos. Deixa eu colocar aqui uma nova pasta. A gente cria pastas aqui. Aqui é a área mesmo de onde estão os projetos, os arquivos. Não necessariamente os arquivos precisam ficar numa pasta só, né? Mas aqui você consegue ver eles todos juntos. Então, isso é muito bom. Vou colocar aqui, né? Teve uma passeata e tal. Vou jogar a pasta da passeata dentro de vídeos. Vai ficar aqui. E aí, eu jogo os vídeos aqui. Eu me organizo assim, tá, gente? E eu só deixo a sequência separada, né? Sequência aqui são onde estão, no caso, a timeline. E onde fica a timeline, né? A parte de timeline. E é o projeto em si, tá? E aí, a gente tem aqui do lado direito os efeitos gráficos que a gente pode estar adicionando. Cor, edição de cor. No caso aqui, a gente também tem criação. Enfim, já entra na parte de cores. Aqui, biblioteca. Tem a parte de texto aqui. Você consegue colocar texto. Enfim, a gente não vai falar desses efeitos. Mas só apresentando o programa de edição, né? E aí, o que que eu fiz? Nesse primeiro momento, a gente fez a animação. Vou passar aqui pra vocês, aumentar só um pouco o áudio. E a gente já fez uma abertura, ó. Que legal. E aí, quando sair a abertura, a gente vai entrar na abertura de fato que vai ser agora. E aí, o que que eu faço? Eu tenho a letra M, né? Que eu vou começar a marcar. E aí, eu marquei no vídeo. Não podia marcar no vídeo. Eu marco separado, ó. Aí, ele marca aqui em cima. Que aí, eu sei que o vídeo tem que entrar aqui, né? Eu vou saber ali quais os momentos em que vai acontecer certas coisas. Eu posso simplesmente vir, ó, reproduzindo, né? Na música que eu vou usar. Tá alto. Tá alto. E aí, eu posso vir reproduzindo. Vim reproduzindo, não. Vim marcando com M onde vai entrar um vídeo, uma mudança ou alguma outra coisa. Vamos lá. Ó, aqui já tem uma paradinha, ó. Tá vendo? Pá, pá. Pá, pá, pá. Né? Três, três marcadores. Aí, eu já coloquei os três. Aí, eu vou marcando. Aqui, ó. Aqui tem um lancezinho de pá, pá, pá. Tá vendo? Então, você tem que fazer o marcador ali, ó. Certinho. Seria isso. Entendeu? Mais ou menos pra vocês entenderem. Eu tenho que seguir o ritmo aqui do clique do M. de acordo com o que vai mudando. Aqui, eu já sei que tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove vídeos ali. Mas, é nove? Acho que é nove, gente. Nove vídeos ali que vão trocar, sim. Vão trocar os vídeos. Vou marcando, né? Vocês vão ver aí o processo de marcação em velocidade acelerada. E eu vou mostrar depois a parte de como eu organizo os vídeos. E aí, eu vou ter que separar. Não sei. Eu acho que vou ter que separar esse vídeo em várias partes. Mas, eu uso o Adobe Premiere, tá? Ele é da Adobe. O Premiere Pro é da Adobe. Então, você tem que pagar e tal. Tem que ter a assinatura. E eu gosto de manter ele sempre atualizado e tudo bonitinho. Vamos pra parte de marcação aqui. E aí, depois eu vou incluir os vídeos que vão entrar pra vocês verem. E aí, eu já fiz aqui agora a marcação. E o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse finalzinho aqui que, pra mim, não faz sentido. E aí, eu vou pegar os que estão antes. E aí, ok. E o que que vai acontecer? Eu tenho um vídeo aqui da abertura. E o que que eu faço? Eu tô mostrando aqui pra vocês. E o que que eu faço com esses vídeos? Eu abro a timeline e jogo todos eles aqui. Então, olha a quantidade de vídeo. Nesse caso aqui, tem uns videozinhos aqui, mostrando o pessoal e tal e tudo mais. Depois eu vou falar pra vocês o que que eu uso, o que que eu faço. Mas, é, o pessoal correndo. Olha que legal. Deixa eu ver se vai sair com áudio. Deixa eu ver aqui. Né? E... É, aqui é... Tá, ok. É, eu falando. Deixa eu ver aqui. Ó, elas correndo daqui. Tem uma parte delas correndo, enfim. Deixa eu ver aqui. Olha lá, elas correndo. Acho que tremeu essa gravação. Show. Show. Dá pra usar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente, primeiro, tem que tirar os áudios. Eu não vou usar os áudios. Então, vou bloquear aqui o vídeo. E vou vir e deletar o áudio. É a forma mais fácil de se fazer isso. Tá, então aqui agora eu só tenho um áudio. Né? Ok. Esse é o primeiro processo que eu faço. Tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou precisar separar de cada uma dessas faixas, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem aqui gravado. Aqui tem algo em torno de... 10 minutos de gravação. Tá, gente? Então, eu tenho que assistir esses 10 minutos. Tem uma formazinha de assistir rápido. Mas eu tenho que assistir pra pegar qual o momento que eu falei. Vai. Começa a gravar. Comecei a gravar. Vai. Porque tem horas que eu tô gravando e a pessoa ainda tá parada. E eu falo, vai. E aí, fica um mó tempão ali do vídeo. E eu tenho que tirar essas partezinhas em que a pessoa tá esperando o meu comando pra começar a correr, pra começar a fazer a ação. Né? E primeira coisa que eu já tô vendo aqui, eu vou ter que organizar na ordem de nome, né? Porque eu acho que o primeiro vídeo, deixa eu ver. Não tá como o primeiro vídeo. Não foi o primeiro vídeo que eu gravei. Então, eu venho, deleto. Né? Tem que fazer o processo do jeito certo, né? E aí, eu vou ver o nome, o título do arquivo, né? 166 e aqui, 117. Então, eu tenho que pegar esse aqui, tem que vir primeiro. E esse aqui tem que ficar por último. Seria isso. E aí, eu pegaria o vídeo nessa ordem. Vamos ver se vai ficar na ordem certinha. Tá lá, certinho agora. Tá? Que é o primeiro vídeo do pessoal subindo, ó. Aí, eu vou fazer uma animaçãozinha aqui, uma modificação. E o que que vai acontecer agora, né? Eu vou fazer de novo, bloqueei lá, tirei o vídeo e tal. Tirei o áudio, né? A parte de áudio. E agora, né? Eu vou dar um zoom aqui e a gente vai fazer todo esse processo, ó. Primeira coisa aqui, ao invés de escutar o vídeo e cortar, né? Porque, normalmente, a gente faria isso, ó. Viria o vídeo e cortaria na parte que começou, né? Que seria mais ou menos aqui. Mas, eu posso simplesmente arrastar aqui, ó. Que ele vai reproduzindo lá. E aí, eu indico você deixar aqui 1 barra 2 ou 1 barra 4 pra não comer processamento do teu computador, tá? Se tiver travando, né? Porque aqui é só vídeo, não precisa, tá? Em Full HD nem trava tanto. Mas, depende muito do computador, enfim. Eu gravei o vídeo em Full HD, né? Não gravei em 4K. Na realidade, teve vídeos que eu gravei em 4K porque eu já sabia o que eu ia fazer. Então, uma qualidade um pouquinho maior. Mas, eu queria fazer câmera lenta. Então, eu deveria ter gravado em 60, 120 FPS. Que é a quantidade de frames por segundo, né? Quantidade de imagens dentro de 1 segundo de vídeo. Então, se eu aumento essa quantidade por segundo, Na hora que eu deixo o vídeo mais lento, ele vai, ele não vai ficar tremendo, né? Fazendo, ele vai devagarzinho, movimento suave. Por quê? Porque ele tem mais frames. Quando eu estico esses frames, ele fica mais suave. Porque ele tem frames pra distribuir em 1 segundo. 60 frames, normalmente um vídeo, ele tem 30 frames por segundo. Vídeo do YouTube, Instagram e tal, tudo mais. Então, se você tem um vídeo de 60 FPS, grava ele em 60 FPS. Se você deixar a velocidade o dobro, né? Se você deixar duas vezes mais lento, ele vai pegar os 60 FPS de 1 segundo. 60 frames de 1 segundo. E vai jogar em 2 segundos. Vai virar 30 em cada um. Então, vai parecer que o vídeo tá normal. Porque tem 30 frames por segundo. Agora, se você pegar um vídeo que foi gravado com 30 frames por segundo. E colocar ele duas vezes mais lento. Ele vai distribuir os 30 e vai ficar 15 em cada segundo. Então, ele vai ficar com a imagem no movimento. Ele vai ficar meio travado assim. Vai ficar pulando. Porque ele não tem a quantidade de frames. Depois eu tento mostrar um pedacinho do que seria essa diferença, tá gente? Só pra vocês entenderem. Aqui, eu já sei que não vou usar muito câmera lenta. Porque eu gravei em 30 FPS. Então, eu já vou arrastando. Eu consigo arrastar e ir cortando o vídeo. Então, deixa eu pegar a parte que movimenta. Aqui, por exemplo. Então, eu pego aqui. E já sei que aqui é a parte que tá subindo. E eu faço isso com todo o vídeo. E para mais ou menos aqui, né? Deixa eu ver se elas fazem mais alguma coisa. Aqui, eu movimento. Então, eu já sei que é aqui. Então, eu posso ir fazendo isso com o vídeo todo. E os espaços que ficarem aqui, eu só deleto. E ele vai puxar o vídeo pra trás. No caso, pra trás, né? Porque eu tô gravando. Tá invertido pra mim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Que eu acho... Que ele tá com o tamanho errado. Deixa eu botar em 10. Olha lá. Ele tá com o tamanho errado. Então, é mais uma coisa aqui que eu tenho que analisar na hora de subir o vídeo. Deixa eu ver se ele tá indo aqui. E todos os vídeos aqui, teria que tá com o tamanho. Esse aqui tá certo. É, provavelmente os que estão em 4K, eu devo ter puxado ele. Nossa, que estresse. Então, eu vou ter que ir mexendo. Tá, então, o que for 4K, eu vou ter que descer a escala pra 50, alguma coisa assim. E aí, o vídeo vai ter mais espaço. Deixa eu ajustar aqui. Aí. Eu vou ter que ir feia. Perfeito. Como tá 1 barra 4, a imagem tá meio feia, né? Mas, como é 4K, né? Se eu botar no máximo aqui, ele vai produzir a qualidade máxima. Mas, na hora da edição, é bom editar com 1 barra 4. Mesmo que você veja ele feio, na hora que você for visualizar o resultado final, ele vai ficar legal. Isso aqui é pra evitar o consumo de memória do computador, tá, gente? Então, vamos lá. Eu devo usar isso aqui partindo daqui, mais ou menos. Então, show de bola. E aí, deixa eu ver, ele tá dando umas travadinhas. Porque tá em 4K, é exatamente isso. Ele já tá dando umas travadinhas pra carregar a imagem em 4K, tá, gente? É bem mais pesado. E aí, ó, eu consigo ver aqui algumas coisinhas. Ele tá processando mesmo. Show. Aqui tem bastante coisa pra usar, na real, né? Ué, tá faltando gravação aqui. Isso aqui não tá na ordem, não. É o 118. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui na ordem certa. Na real, eu não preciso nem deletar o que eu já editei. Vamos lá. Deixa eu ir fazendo o processo e vou mostrando pra vocês aí. Eu vou tentar adicionar um por um, que até pode ficar mais fácil, né, pra organizar os arquivos. E aí, a gente vai adicionando e bloqueando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí aqui gente tá eu tive que botar os 50% lá que eu falei pra vocês tá, que aqui todos os vídeos estão em 4K e eu tô trabalhando ele em Full HD então, como eu tô trabalhando em Full HD, a imagem ela fica assim, eu tô mostrando o pé da pessoa né, como a pessoa tá de chinelo enfim mas a ideia era mostrar um pouco mais distante, tá vendo, o vídeo era 4K então como ele tá numa área Full HD, ele tá sendo colocado uma área que é menor do que a área dele toda, então se eu tenho um vídeo desse tamanho e a área que eu tenho é essa, ele fica menor tá vendo, só que o vídeo é desse tamanho, então por isso que eu tenho que aqui na escala diminuir pra 50 porque o 4K ele é o dobro, né, ele é o dobro não ele é 4 vezes o Full HD, vamos dizer assim, né, que aí enfim, tem um conceitozinho por trás do 4K mas só pra vocês entenderem deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a diferença de tamanho 4K versus Full HD, só pra vocês verem um quadro que esse quadro ele, ó, tá vendo ele é um quarto o Full HD é um quarto, deixa eu abrir o vídeo aqui a foto aqui mais ou menos pra vocês entenderem ó, ele é um quarto né, do do vídeo então quando eu falei duas vezes na realidade duas vezes em escala, né a altura duas vezes maior e a largura duas vezes maior só que dentro de um 4K dá pra colocar quatro vídeos de Full HD então é muita quatro vezes é como se fosse quatro vezes mais porque você aumenta duas vezes a altura duas vezes a largura duas vezes dois quatro então ele fica quatro vídeos dentro de um de um 4K fica quatro vídeos Full HD entendeu? é mais ou menos esse o sentido tá bom? por isso que ali, né ele botou até centralizado, né se eu tirar aqui o zoom ó ele botou até centralizado mas o certo seria assim, né ó, 4K certinho um quarto do vídeo e Full HD já é muita coisa gente já é muita coisa e já é um é uma qualidade surreal e aí você trabalhar com arquivos 4K já é já fica um pouco pesado então vamos lá vou continuar aqui a parte de edição eu tô botando 50% que é 50% de largura e altura, tá? por isso que é 50% tá? mas não é 50% no sentido que é o dobro do tamanho é 4 vezes o tamanho entendeu? por isso que é bom ter essa explicaçãozinha tá? então vamos lá continuando né né e aí e aí e aí Então galera, a gente chegou aqui nessa etapa, a gente conseguiu cortar os vídeos aqui, deu um bom tempinho aí de vídeo, a gente já tá aqui uma hora mais ou menos só fazendo o corte do primeiro vídeo, e aqui a gente rendeu dos 10 minutos de gravação, a gente tem algo em torno de 2 minutos. E é até bom, tá gente, eu vou ser sincero pra vocês, é até bom que tenha 2 minutos e pouco, a gente escolheu uma faixa aqui, essa faixa tem 50 segundos, só que porém dos 50 segundos a gente separou ali, mais ou menos aqui no marcador, a gente separou aqui mais ou menos algo em torno de 3 segundos, então aí a gente já perde aí desses 50 segundos, a gente já perde 13, então vai ficar 51 segundos, vai ficar algo em torno de 38, 30 poucos segundos, acaba que a abertura ficou um pouquinho menor do que eu costumo fazer, eu costumo fazer, eu costumo fazer algo em torno de 1 minuto e meio, só de abertura, né, mas 50 minutos, acho que 50 segundos também é um tempo legal, tá, aqui eu gostei um pouco, mas vamos ver, né, eu acho que vai ficar com vontade de, de quero mais, né, vai ficar muito rápido, mas a gente trabalha com o que a gente tem, né. Então, a gente já separou os momentos e agora a gente vai de fato editar e colocar ali o que vai entrar, o que não vai entrar. Primeiro, né, que a gente tem dois takes da câmera subindo, né, então, gente, um deles vai ter que ir pro saco, então é muito importante, nessa hora, saber qual take ficou melhor, né, pra mim os dois estão muito bons e aí quando a gente fala de dois muito bons, a gente tem que analisar diversos fatores, ó, por exemplo, a bandeira aqui, ó, elas estão indo pra mesma direção, eu já não gosto, eu prefiro a bandeira, ela existe, indo em direções opostas, isso é muito legal, que parece um espelho, né, como eu já tô refletindo aqui na água, né, água toda suja, eu já estou refletindo aqui, né, o pessoal embaixo, em cima também eu deveria refletir as ações, né, então uma refletindo a outra e não fazendo o mesmo movimento, isso aqui ficou meio que, tá vendo, ficou meio que um barco balançando, né, ficou engraçado, porém, outro fator que eu estou reparando, tá, eu que trabalho com vídeo, esse ângulo tá centralizado e isso pode ser um fator muito determinante, né, porque aqui o primeiro, o segundo ângulo, né, a gente não tem ele centralizado, ele tá um pouquinho caído pra direita, né, aí o fundo atrás ficou pra esquerda, ele tá caindo pra direita, aqui não, aqui já tá centralizado e isso é sim um fator a se considerar, tá, gente, e aí, outro fator é, que aí eu vou ter que dar uma olhada aqui, né, que aqui tá aparecendo o gramado, né, no outro já não tá, né, então eu gosto de mostrar, nesse caso aqui eu gostaria que aparecesse o gramado, né, e é bem delicado, né, falar disso, porque a gente tá falando de fatores aqui, né, por exemplo, o gramado aqui, ele tá mais bonitinho, né, porque ele mostra um pouquinho da terra, tá, e essa era a visão que eu queria passar, só que aqui já tá saindo do gramado mesmo, ó, e aqui tá bem mais rápido, eu acho, né, mas isso não importa, a gente vai editar, vai modificar a velocidade e tudo mais. Vídeo, né, cadê, cadê o primeiro? Eu já escolhi o segundo vídeo, eu vou já colocar o vídeo lá no take e ele entra aqui no primeiro marcador, ó, e aí eu já posso habilitar a música, a música, aumentar um pouquinho o volume da música pra vocês. Ah, não, ah, não, tá certo, tá certo, vamos lá. Esse vídeo foi feito com edição de um programa de animação, tá, depois, em outro vídeo, se vocês deixarem muitos likes nesse vídeo, a gente faz um vídeo falando sobre animação 2D, 3D e tudo mais, tá, que é um outro assunto e é muito mais complexo do que a edição, vocês estão vendo aqui que é trabalho, né, gente, é trabalho, não deixa de ser todo um processo, tá, então vamos lá, vamos pra edição aqui agora. Aqui, aqui já, eu já quero dar um cortezinho, né, deixa eu ver se dá pra... Aqui, eu já podia entrar com a imagem abrindo, né, E aí eu faço os cortes, tá, 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 ele vai subindo, ele vai tipo, tá, 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 subindo, entendeu? Seria mais ou menos isso, a forma mais fácil de fazer isso é recortar os vídeos onde você quer focar o ângulo, Então, então, seria, né, o primeiro ângulo, segundo algo aqui, né, o terceiro aqui, mais ou menos aqui, E o quarto, na realidade, não, o segundo aqui, e o quarto já no take final, né, E aqui, a gente faz os recortes, né, tipo, pequenos takezinhos, já que aqui vai pra lá, então, eu posso jogar esse take aqui, pronto. E aí, eu vou ter que cortar no marcador aqui, a parte que eu não quero ir trazer pra cá, né, E aí, seria algo assim, né, vamos ver como fica pra... Aí, entraria um efeito, né, e aí a gente tem a aba de efeitos aqui, né, Dissolver, algo assim. Então, aí entra um lance, né, ele tá ali com o marcador e o marcador tá um pouquinho atrasado, Então, eu só vou trazer um pouquinho pra frente. Tá, 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 não, ó, ainda não bateu. Ó, o marcador tá aqui, né, eu marquei errado. Tem mais um, ó, é a impressão minha. Par, par, par. É, eu acho que esse segundo aqui tá um pouquinho atrasado, né, Acho que é isso. Deixa eu ver aqui, pouca coisa. Ah, tá, o segundo, ele não tá cortando muita coisa do vídeo, Então, seria legal a gente puxar um pouco assim. Seria isso, né. Tá, tá, é, seria mais ou menos isso. Aí, seria bom pegar o outro take lá, né, Aí, agora, entrou a parte do... Deixa eu botar aqui um pouco pra cá. Aqui é bom já mostrar o segundo take, né, Porque a gente vai ter pouco tempo aqui de edição. Então, deixa eu pegar a melhor parte. É, e aí, a gente vai fazer todo o processo agora de edição, E eu vou tentar mostrar pra vocês como vai ficar os quadrozinhos, tá? Porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Apesar de serem 50 segundos, né, Vocês estão vendo que o tempo pra editar esses primeiros 50 segundos Não são... Não é pouca coisa. É, e aí, a gente vai seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. áudio aqui. E aqui entraria a parte de retrospectiva como vocês devem ter visto quem viu no vídeo completo e aí tem muitas outras coisas que vão acontecendo. Eu não vou conseguir mostrar todo o processo nesse vídeo e nem sei se vou fazer o segundo vídeo com essa estrutura aqui. Talvez eu faça mostrando a colorização. Aqui é parte de efeitos que eu não consegui mostrar. Eu fiz um fade aqui na potência do áudio. Eu peguei o efeito aqui. Eu também uso muito a transição de dissolver. Eu uso muito a minha transição normal. Aqui no começo vocês viram que teve uma coisinha assim. Uma entradazinha suave. Então vocês vão ver que durante o vídeo rolou muita coisa. É isso galera. Eu acho que esse vídeo já teve muita coisa aqui mostrada de como é o processo mais ou menos por trás da edição. Mas é isso aí. Se você gostou de eu estar mostrando aqui todo o meu processo toda a minha parte de edição deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. Cara, vocês vão estar me ajudando a produzir coisas ainda mais legais aqui no canal e estar abrindo aqui para vocês tudo o que eu uso tudo o que eu faço e é isso galera. Tamo junto. Se inscreve no canal e segue lá no Instagram arroba Fabio Freitas BR e tamo junto.